Eu vou parar A estrada é muito longa Eu vou continuar Mesmo em meio das lutas Eu não estou só Me sinto aqui A vida é mesmo assim Quantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Me sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Meus problemas tentam me abater Eu me lembro grande, o Senhor me enviou Eu tenho um chamado Jamais vou me calar Eu tenho um chamado Ela já anunciou Eu fiz comigo No ventre da minha mãe Eu sei que eu tenho Não há mão de mim Não Há muito Há muito Há muito pra fazer O ventre da minha mãe Eu sei que Deus Não há mão de mim Não há mão de mim Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado O ventre da minha mãe O ventre da minha mãe Eu sei que Deus Não há mão de mim 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 Eu sei que Deus Eu tenho um homem 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 Eu tenho um homem